Olha o Gabriel na inversão, buscando lá na área, o Gabriel Jesus ameaçou bater o chute! Gol! Gabriel Jesus! Um dos talentos do futebol brasileiro em grande fase, o garoto, o menino, o Gabriel Jesus. Veja como ele domina, a tranquilidade, ele corta o Narciso do lance e bate de maneira inapelável para o goleiro Irã. Cortou e de pé direito, balança a rede e é o quarto gol dos amigos do Romário.